O que é o problema? O problema é que o governo despegue? Vamos nas dicas de um milagre de domingo. O que é esses autunomais? Vamos nos dar um tempo, que é um externo. Vamos nos dar um tempo, lá. Já 생각을 o outro, que é um desigual. Vamos no canal, não é? Vem. Vamos, vem, vem. Vamos, vem. Ise é todo mundo soltar maior! Você conseguirá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.